Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Mel Ferraz, você está no canal Literature-se e hoje eu vim mostrar pra vocês os livros novos na estante do mês de janeiro. Bom, tem muita coisa legal pra mostrar pra vocês, então vamos lá. Vou começar a mostrar o que chegou pra mim de caixa postal dos próprios autores. A começar pelo Testamento, livro de ninguém, do Marcelo Grandão Matos. Que pega um pouquinho a história de um cara desmemoriado. Então ele aparece, ele surge numa praia sem memória, sem saber o que ele estava fazendo ali. Enfim, essa coisa de memória, não sei se vocês que me acompanham lembram, mas me pega muito. Então eu tô bem ansiosa por esse livro e eu acho que essa temática aí é bem instigante, né? Também recebi Mariela e o livro da escuridão, do Marcelo Lemes. Olha lá, dois Marcelos, né? Esse livro aqui, ele é um pouco assim, metalinguístico, vamos dizer. Pega muito da metalinguagem porque tem então a Mariela como protagonista e ela encontra um livro feito com pele humana, né? A capa. E totalmente em branco dentro, mas ela descobre com o passar da história que na verdade ele tem um enredo no qual ela está inserida. Então é um livro de mistério e eu tô muito ansiosa por isso porque eu tô procurando, né, mais ler livros que despertam então a minha curiosidade e uma boa pedida, um livro de mistério. Então tá aqui mais um livro nacional. Ele me enviou autografado com o marcador, então muito obrigada, Marcelo. Os links pra vocês encontrarem os dois livros estarão ali no box de descrição, ok? E aí chegou da Companhia das Letras, né, no finalzinho do mês de janeiro chegaram dois livros que eu já tenho que dizer pra vocês. Eu tô no projeto, no PIC, projeto de leituras do vestibular porque eu já falei isso pra vocês, vou repetir, eu vou começar a dar aula no cursinho de literatura. Então eu vou reler os livros que eu li na minha época de vestibular e ler os novos livros que estão na lista, já que as listas também se separaram. E eu falo das listas da FUVEST e da CONVEST, né, USP e UNICAMP. Então eu solicitei esses dois livros pra Companhia das Letras, o Caminhos Cruzados, do Érico Veríssimo. Nunca li nada dele, o que é uma falta, então vamos começar por esse daqui, que tem essa capa linda e outra edição lindinha que eu adoro, são essas da Penguin e Companhia. E eu solicitei Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Vai ser, acho que a quarta releitura... Não, vai ser a quarta vez que eu leio, então a terceira releitura. Tô muito ansiosa porque a minha outra edição era bem assim, acabadinha, letra miúda, e essa edição é muito boa mesmo, eu gosto bastante dessas edições da Penguin. Se não me engano, eu já fiz resenha aqui pra Dom Casmu. Se tiver, eu vou deixar aqui no cardzinho, aqui em cima, pra vocês darem uma olhada, mas eu ainda não fiz uma resenha pra Memórias Póstumas de Brás Cubas, então com certeza terá assim que eu ler. E já adiantando também, né, esses vídeos do projeto Leituras para o Vestibular, não tem a intenção nenhuma de ser vídeo-aula, ok? Só vai ser a minha experiência, meus comentários sobre os livros, como eu já costumo fazer aqui. E aí a Zahar me enviou um super lançamento deles, que é o Homem Invisível, do A.G. Wells, que é o mesmo escritor de A Máquina do Tempo, um outro livro super conhecido de ficção científica, e eu achei essa edição, gente... O que que é essa edição? Eu amo Zahar, mas é cada tiro que você não tem noção. Ó, a folha de guarda é essa aqui, lindona, a capa é maravilhosa, né? E essa edição aqui, ela é edição comentada, então tem nota de rodapé e alguns comentários no começo. Eu gosto bastante dessas edições, são muito boas realmente, então eu quase larguei tudo, trabalho, estudo, pra poder ler esse livro. Ainda não vai ser o momento, mas já tá aqui, fiz questão de mostrar pra vocês, porque é maravilhosa essa edição mesmo. E aí de caixa postal, a Natália... Natália, muito obrigada, sério, eu adorei. Adorei seu cartão postal também, que é lindíssimo, né, que tem aqui o recadinho dela. Ela me enviou esse livro aqui, que é o Louvre Rivoli, ou Rivoli, acho que é Rivoli, né? Estação Partida, é um livro também nacional, escrito pelo Fábio Fabato e a Vera Marina. Então, eu já tinha ouvido falar desse livro, e a Natália disse que quando leu, lembrou de mim, e que disse que acha que eu vou adorar. Então, eu adoro essas pessoas que lembram de mim quando leem um livro, e enfim, me indicam o livro. Muito obrigada pelo presente, eu amei, sério mesmo, Natália. Sua cartinha já está feita, então eu vou colocar, acho que essa semana, no correio. Então, aguarde aí que logo, logo ela chega. Então, de novo, muito obrigada. Um beijo pra você. E por fim, os livros que eu comprei no mês de janeiro foram dois, também pro projeto de leituras do vestibular. Porque, gente, pra dar aula, eu preciso grifar o livro, eu preciso, sabe, mergulhar neles. Então, e-book pra mim, até que poderia ser, mas se eu pude comprar, é o que eu fiz. Então, eu comprei o Cortiço, a Luísa Azevedo, que na época do vestibular, tenho que dizer pra vocês que eu não consegui ler esse livro, não, e eu tentei três vezes. Mas vamos lá, né, mais uma chance, dessa vez eu preciso terminar, não tem como fugir disso. E eu espero gostar agora um pouquinho mais velha, porque na época eu não gostei nada, nada. Mas eu gosto do Luísa Azevedo, tá, gente? Eu não sei o que acontece com esses autores. É tipo o Alencar, escrevendo Irassema e Senhora. Assim, ele me coloca numa situação, né, de saia justa, pelo amor de Deus. É, desabafos. E esse daqui, Minha Vida de Menina, da Helena Morley, que é um pseudônimo, né, não sei qual que é direito o nome dela. Mas na resenha vai ter o vídeo, né, desse livro. Eu vou falar direitinho. É um livro de... é um diário, né, um livro que na verdade é autoficção, diria. E eu tô muito ansiosa, porque, sério, é um livro, assim, novíssimo na lista. Acho que esse é o segundo ano do livro na lista, acho que da FUVEST, se não me engano. Isso. E eu só leio coisas positivas sobre ele. Então, tô bem ansiosa. E também vai puxar bastante a parte da história, da nossa história, da mineração. Eu gosto muito dessa pegada. Já falei pra vocês, eu quase fiz história, né, lá na Unicamp também. Mas, enfim, outro assunto. Então, nós vamos conversar mais pra frente sobre todos esses livros aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo, dos livros novos na minha estante. Me desculpem por não ter postado vídeo na quarta-feira passada. Mas, enfim, eu tô me mudando de cidade também. E a internet aqui de casa tá horrível. Então, vamos ver como que vai ser. E, né, não foi porque eu não quis. Mas, eu vou tentar postar vídeo amanhã também. Pra ir compensar essa minha falta de quarta-feira passada. Ah, e outra coisa. Estão rolando muitas promoções na Amazon por conta dos quatro anos da empresa aqui no Brasil. Então, tem, sério, muita promoção bacana de livros ótimos que eu fiquei surpreendida. E eu tô compartilhando todas essas promoções que eu acho interessantes lá no Facebook do blog. Pra quem não segue, siga lá. E vocês me ajudam sempre comprando, fazendo sua compra lá na Amazon. Pelos meus links, os links que eu compartilho. Vocês ajudam com uma pequena porcentagenzinha da sua compra. Não fica no site da Amazon. Fica aqui pro Literature. Então, você não vai gastar mais nada. Apenas o site que transfere essa porcentagenzinha pro Literature. Se poder crescer. Então, se vocês puderem me ajudar na compra de vocês. Que vocês forem realizar. Eu vou ficar muito feliz. Vou deixar ali embaixo na descrição os linkzinhos pra vocês, tá bom? Então, é isso. Muito obrigada pela companhia. Um grande beijo. E até o vídeo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.